Quando a conheci, eu tinha uns 16 anos. Foi amor à primeira vista. Fomos apresentados em uma festa por um cara que se dizia meu amigo. E nosso amor foi aquecendo a tal ponto que eu não conseguia mais viver sem ela. Mas o nosso amor era proibido. Passamos a nos encontrar às escondidas, até que não deu mais. Eu devo tudo a ela. Meu amor, minha destruição, minha vida, meu desespero, minha morte. O nome dela? Cocaína. O nome dela? Coincidão. Obrigado.